Música Sol de primavera, flores no verão As praias tão belas em qualquer estação Teu corpo molhado, voltando do mar Pingando sensualidade eu a te olhar Quero você, já cansei de falar O meu coração não aguenta mais esperar Pela sua indecisão Olha pra mim, diz que me quer Quero ser seu homem e você A minha mulher Eu quero a felicidade do amor De volta pra mim Olha pra mim E diz que me quer Quero ser seu homem e você A minha mulher Eu quero a felicidade do amor De volta pra mim Sol de primavera, flores no verão As praias tão belas em qualquer estação Teu corpo molhado, voltando do mar Pingando sensualidade eu a te olhar Quero você, já cansei de falar O meu coração não aguenta mais esperar Pela sua indecisão Pela sua indecisão Pela sua indecisão De volta pra mim De volta pra mim Olha pra mim Diz que me quer Quero ser seu homem e você A minha mulher Eu quero a felicidade do amor Pra sempre Eu quero a felicidade do amor Eu quero a felicidade do amor Diz que me quer Eu quero a felicidade do amor E aí Eu quero a felicidade do amor